que torcem o Alvinegro Marquinhos chegando no programa, o repórter Rodrigo Cavalcante trazendo as informações. Bom dia, Rodrigo! Um abraço, Bessias, um abraço aos amigos ligados no tabelinho de fogo. Ótimo dia a todos. O Ceará deu prosseguimento aos trabalhos visando o compromisso diante da Chapecoense. No próximo sábado, às 5 da tarde, na Arena Condá, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Wagner Massini, em um primeiro momento, realizou junto com seu grupo um trabalho de aquecimento. Depois, foi realizado um trabalho tático e, em seguida, um treino de organização ofensiva. O Alvinegro de Porangabuçu segue treinando durante toda a semana no CT Joaquim Grava, que pertence à equipe do Corinthians. O time do povo, que para esse compromisso diante da equipe da Chape, não tem nenhum jogador suspenso. Mesmo dizendo lá na transmissão que o atleta Varley teria recebido o terceiro cartão amarelo, essa informação não procede. Busquei as súmulas do jogo e, dentro da situação de cartões amarelos, não constava o nome do jogador. Ou seja, todo o grupo que seguiu para o jogo em São Paulo e Novo Horizonte estará novamente disponível para o técnico Wagner Massini. A novidade, a boa nova, é que o lateral esquerdo, William Formiga, concederá a entrevista coletiva nesta quinta-feira. Isso é um bom final. Muito provavelmente, ele será o titular diante da equipe da Chapecoense. Posição lateral esquerda, que foi muito contestada com a terrível atuação de Danilo Barcelos. O Bom Dia Vovô tem um oferecimento do Grupo Primos Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanau. Vimos Motopeças. Fone, trinta e dois onze oito três cinquenta. Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então, você não pode ficar de fora do sócio vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube. Além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sóciovozão.com e viva essa paixão! Atenção pensionistas e aposentados do governo do Ceará. O prazo para você realizar a prova de vida foi prorrogado até vinte de setembro. Acesse o aplicativo Ceará Previo Online e faça agora. É simples, rápido, seguro e você pode fazer do conforto da sua casa. Se ainda não sabe usar o aplicativo, peça ajuda a um parente ou vizinho. Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento. Oitenta e cinco, trinta e um, zero oito, zero um, trinta e cinco. É até vinte de setembro. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Churrascaria e pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga, Castelão, Avenida Alberto Craveiro, vinte e seis, quarenta e quatro. Próximo à Arena Castelão, teleentrega. Três, dois, nove, cinco, vinte e dois, oito, meia. Poranga, Cidade dos Funcionários, Avenida Ulisses Bezerra, quinze, meia, nove. Teleentrega, três, dois, nove, cinco, zero, sete, oitenta e dois. Além da coletiva que será concedida pelo lateral esquerdo William Formiga, a quinta-feira será de um novo trabalho, novamente, no CT Joaquim Grava, que pertence à equipe do Corinthians. A atividade está marcada para as dezesseis horas. Nela, o técnico Wagner Mancini deve deixar o Ceará ali, mas com a cara, com um time mais ou menos parecido com o que ele deve mandar a campo no próximo sábado. O Ceará, que em Chapecó, tem em seu currículo, digamos assim, duas derrotas, um empate e uma vitória. E essa vitória foi pela Copa do Brasil, nem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Ceará vai em busca dessa primeira vitória contra a Chapecoense, lá em solo catarinense. O técnico Wagner Mancini, que deixou claro, e você e todos os nossos colegas que escutaram ontem, pediu calma, prudência ao time, para que não entre em desespero, não entre em parafuso, como diz no linguajar do futebol, e consiga fazer uma partida equilibrada diante da equipe da Chape. O William Formiga deve aparecer como titular na lateral esquerda. E a base do time deve ser a mesma que vem atuando com frequência. Agora, vamos ter aquela situação em nível de ataque. Será que o Nicolas aparece por ali? O Salo vai jogar pelo lado de campo? Tudo isso a gente deve tirar como dúvida no decorrer desta quinta-feira. O Bom Dia, Vovô é um oferecimento do Grupo Primos. Primos Motopeças. Facilidade e o menor preço. Primos Motopeças. Nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanau. Primos Motopeças. Fone, trinta e dois onze oito três cinquenta. Atenção netinhos do Vovô. A escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de cinco a dezessete anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do Vovô. Siga-nos no Instagram, arroba Fábrica de Craques Ceará. WhatsApp, trinta e trinta e oito oitenta cinquenta e oito. É luz, é calor, que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui, confia no trabalho pra avançar. Pra cantar alto e dizer, eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Churrascaria e Pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga, Castelão, Avenida Alberto Craveiro, vinte e seis quarenta e quatro. Próximo à Arena Castelão. Teleentrega, três dois nove cinco vinte e dois oito meia. Poranga, Cidade dos Funcionários. Avenida Ulisses Bezerra, quinze meia nove. Teleentrega, três dois nove cinco zero sete oitenta e dois. Esse é o Ceará, focado em voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, depois da goleada sofrida para o Novo Horizontino. A situação é muito complicada. São dez jogos, onde o Ceará precisa vencer pelo menos sete, empatar dois ou vencer oito partidas. Missão impossível? Só o destino nos esclarecerá. Notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante, para o seu Bom Dia, Vovó.